Queridos, eu sou o pastor José Valandro, eu sou o pastor da Michele Bolsonaro. Há poucos dias eu fui acometido de uma grande tristeza em ver uma imprensa registrando os problemas, os erros, os equívocos de parentes da Michele, coisas que aconteceram 25 anos atrás e essa imprensa jogando isso na pauta do dia, como se fosse um assunto do momento e como se a Michele tivesse alguma coisa a ver com isso. É claro que o objetivo era atingir o presidente Bolsonaro e isso para mim até reforça em muito o que penso dele. Ele é um homem honesto, porque para não encontrar nada com ele é que estão tentando agora tentar atingir a imagem da esposa dele com uma coisa que aconteceu há 25 anos atrás feito por uma avó, por uma mãe. Realmente é uma coisa lamentável, porque se a avó fez e já pagou por isso, ela já pagou e pronto. Deixa ela tocar a vida dela, tem que lembrar uma senhora que ela fez. Agora, trazer à tona isso para poder machucar a Michele e de alguma maneira menosprezar, eu queria falar uma coisa aqui nesse rápido vídeo. Em Mateus 1, nós temos a genealogia de Jesus. E sabe de uma coisa? Tem prostituta na genealogia de Jesus. Tem filho gerado através de pecado na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus, nós temos homem que adulterou. Na genealogia de Jesus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o perdão do Senhor é maior do que a acusação do homem. Que o perdão do Senhor é maior do que a maldade do homem. Ainda que a Michele tivesse feito, e ela não fez, porque ela é uma mulher digna, honrada, uma mulher que sempre trabalhou aqui na igreja com a maior dedicação, maior presteza, sempre envolvida com a causa dos pobres, sempre envolvida com a causa dos negligenciados. Mas ainda que ela tivesse feito, se tivesse pago pelo que fez, acabou o problema. Porque o perdão do Senhor é maior do que a acusação, a maldade. Eu acho uma hipocrisia incrível, uma imprensa que se diz justiceira dos perseguidos, mas tentando trazer à tona as dores e as angústias da história das pessoas, com o fim único, exclusivo, de atingir o presidente da República. Lamentável. A minha oração é que essa imprensa não seja mais vista nem ouvida por ninguém, ou que ela se arrependa, mude a postura e ajude a gente a salvar o Brasil. A Michele Bolsonaro é uma mulher de Deus, uma mulher que merece muito respeito. Ela é uma mulher honrada. Michele, que Deus te abençoe. Amém.